É, players, a pergunta que todo mundo já se fez ou já recebeu, que Mario, que Mario a gente deve comprar? E antes que alguém fique na dúvida, aqui é o Sam, não, não é o da Atena, eu tô roco novamente, eu estou, reinite, sinusite, essas porcaria que termina com it aí que eu, de novo eu tô, mas o vídeo tá muito bom, players, e afinal de contas, a gente precisa ter um jogo do Mario, ter um Nintendo Switch e não ter um jogo do Mario é algo que não combina muito, é tipo ter um Playstation 5 e não ter um God of War, ter um Xbox e não ter um Halo, ou ter um celular e nunca ter recebido uma ligação que fala alô e desliga na sua cara. E como existem muitos jogos do bigode, nós fizemos uma lista completa de todos os jogos disponíveis e quais são indispensáveis para a sua coleção, independentemente do seu gosto, estão todos aqui. Então relaxa que a lista está imparcial, detalhada, completa e vai te ajudar a pegar o próximo jogo. Por isso seja bem-vindo a NTD Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Começando a nossa lista pelos jogos do gênero esporte. Mario Strike Battle League é um jogo de futebol do Mario, para até 8 pessoas no local e 8 pessoas online, tem PT-BR e tem demo dá pra testar, uma experiência totalmente fora da caixinha dos jogos de futebol. Ele é muito divertido pra jogar em party game, mas deixa a desejar no single play, modo campanha então nem se fala. Exatamente por essa razão ele leva uma nota baixa no Metacritic de 73 e 4,3 pelos usuários. Tempo médio de campanha é de 15 horas. Mario Tennis Aces Esse jogo tem uma campanha desafiadora e é ótimo pra promover torneios entre amigos. Infelizmente o online dele não é nada bom. Players, as partidas você não acha, simplesmente não acha, é impossível jogar online. Para até 4 jogadores no local e no online e não tem PT-BR, nota no Metacritic é 75 e 7,0 pelos usuários, tempo de campanha em média 9 horas. No gênero esporte, Mario Golf Super Rush já se mostra um jogo muito bem polido. Olha, ele é bem divertido, players. No multijogador ele brilha. Não pense que é só um jogo de golf, ele brilha de verdade, players. Ele é caótico, você vai se divertir muito e ficar bem pistola, pode ter certeza. Muito bacana que dá pra jogar com 4 jogadores no presente, no mesmo console e 4 jogadores online. Então você consegue combinar com a galera e dar as suas tacadas. Infelizmente não tem PT-BR e sua nota no Metacritic é 70 e 5,6 pelos usuários. Ele podia estar melhor, sem dúvida nenhuma, podia. Mas o tempo de campanha em média é 47 horas. Mario Kart 8 Deluxe Esse jogo, sem dúvida nenhuma, leva o selo indispensável pra casa, players. É sério, se você tem o Nintendo Switch e não tem esse jogo, repense. Repense bem, porque você não precisa nem gostar de jogos de corrida. Ele consegue ser divertido até pra quem não curte corrida, players. É fantástico. Não à toa é o jogo mais vendido para a Nintendo Switch, ultrapassando os 48 milhões de cópias vendidas. É surreal. Além disso, ele ainda recebe atualizações dos seus mapas. Até hoje. Ele foi lançado em 2017 e até hoje ele recebe atualizações. Players online dele é fantástico. Não tem o que reclamar. Você vai conseguir se divertir tranquilamente. Achar jogos aí com a galera. Combinar com os amigos. Não tem o que reclamar. Aliás, dá pra jogar até 4 pessoas no local e até 12. 12 players online. Olha, ele é ótimo. Ótimo. Tem em português. Nota no Metacritic é 92 e 8,6 pelos usuários. É excelente. Excelente tempo de campanha. 49 horas, mas dá pra fazer 200, 500. Dá pra fazer mil horas esse jogo tranquilamente. Players, vai de Mario Kart 8 Deluxe que você vai ter um jogo de esporte perfeito do bigode. Bora conhecer as opções dos jogos Party Game. Começando com um jogo que não é publicado pela Nintendo e sim pela Sega. Mario & Sonic Act The Olympic Game Tokyo 2020. Players, ao final do vídeo nós vamos falar das promoções. Mas olha, esse jogo eu já adianto. Não comprei ele no preço full de 250,79. Geralmente lá na Argentina ele sai por média de 90 reais. Vale muito mais a pena esperar por lá. Para até 4 jogadores no local e 8 online tem PT-BR. Sua nota no Metacritic não é lá muito boa. 69 e 6,9 pelos usuários críticos. E os usuários combinaram. Tempo de campanha em média 8 horas. Super Mario Party é uma outra opção para jogos Party Game. Ele é o primeiro Party Game lançado para o Switch do gênero Mario. Busca trazer aí aos jogadores o máximo da funcionalidade dos Joy-Cons. Só que também esse é o problema, players. Se você só tem um par de Joy-Con, pronto. Só duas pessoas vão conseguir jogar esse jogo. Acabaram de puxar o tapete de quem gosta do Pro Controller. Para até 4 jogadores no local e no online não tem PT-BR. Sua nota no Metacritic é 76 e 7,0 pelos usuários. Tempo de campanha em média 21 horas. Mas agora sim, players. Mario Party Superstars com certeza é um jogo indispensável para você ter no seu Switch do gênero Party Game. Esse jogo de festa traz 100 mini-jogos dos melhores. Os melhores que nós já tivemos no Mario Party. É fantástico, players. E dá para jogar em todas as versões do Switch. Para até 4 pessoas no local e no online. Esse tem PT-BR, nota no Metacritic é 80 e 8,0 pelos usuários. Tempo de campanha em média 86 horas. Tá ótimo, players. Esse sim é indispensável se você quer um jogo de party para o Nintendo. Agora se você quer um jogo de estratégia, dá uma conferida em Paper Mario The Oricam King. Ele é anunciado como um jogo de ação e aventura, mas não se enganem, players. Ele é muito estratégico. Ele pegou o lugar do Mario RPG, então você já imagina o que vem pela frente. Ele é focado numa companhia completamente single-play. Não tem PT-BR. Nota no Metacritic é 87,0 pelos usuários. Tempo de campanha em média. Para você fazer ele completo é 43 horas. Agora se você quer um jogo estratégico e muito divertido e mais baratinho, vai no Mario Rabb's Kindle Battle. É outro jogo que não é lançado pela Nintendo e sim pela Ubisoft, mas tem um bigode lá na capa. Preço full de R$ 1,99. Mas olha, já vou adiantando, não compre esse jogo no preço full. Ele tem promoção direto, players. O tempo todo e nós estamos sempre avisando vocês das melhores promoções aqui no canal. Toda segunda-feira tem análise de promoções, então já não perde tempo. Se inscreve aqui no canal e ainda deixa o sininho ativado para ter certeza que você não vai perder nenhuma das promoções. É muita diferença, players. Você pega ele em mais ou menos R$ 35,00 e é um excelente jogo. Para até dois jogadores no local, infelizmente não tem PT-BR, mas sua nota é excelente. R$ 85,8,3 pelos usuários. Tempo de campanha é 46 horas. E além de fazer um modo campanha fenomenal, você ainda pode jogar batalha entre jogadores. É muito divertido, players. E ele ainda tem a sua versão nova, que é a Spark of Hope, que é um pouco mais caro. Ainda não tem tanta promoção assim. Dá para esperar um pouquinho. Eu sugiro começar por esse, que você não vai se arrepender. E eu preciso fazer três menções honrosas de jogos que são... Olha, se não é indispensável, é quase, hein? Mas está muito perto. Luigi Dimension 3 é outro jogo indispensável para você ter no seu Switch. É um jogo do bigode verde. Mas ainda sem do bigode, né? Importante que o jogo é ótimo, players. Uma mecânica super divertida. Você consegue jogar com até oito pessoas no local e no online. Nota no Metacritic 86 e 8,4 pelos usuários. Tempo de campanha 21 horas. É um excelente jogo. Você não vai se arrepender. Sim, indispensável para o seu Nintendo Switch. Outro título indispensável para que você tenha no seu híbrido. É Super Smash Bros. Ultimate. Players, não precisa nem gostar de jogo de luta. Dá para você usar ele como um party game. Agora, se você é competitivo, se você gosta de sair na mais bela, fraterna e pura porrada, vai nesse jogo aqui que ele é ótimo, fantástico para até oito jogadores no local e quatro online. Infelizmente, não tem IPT-BR, mas olha a nota no Metacritic. 93 e 8,3 pelos usuários. Tempo de campanha em média 70 horas, mas tem gente que passa de mil horas tranquilamente. De esta, players, não posso deixar de mencionar Mario 3D All-Stars. Ele foi lançado como uma versão especial para o Nintendo Switch, então infelizmente você não encontra mais ele na eShop, só no modo físico. Ele é uma edição de colecionador e pega o melhor do Nintendo 64 com o Mario 64, Super Mario Sunshine do Nintendo Cube e Super Mario Galaxy do Wii. Mas você ainda consegue adquirir essa coleção através da mídia física? Não se preocupe, pois deixamos o link dos jogos aqui na descrição, comprando lá pela Amazon. Podendo pagar parcelado com segurança e utilizando o nosso link aqui, você ainda ajuda o canal. Vamos deixar ainda outras opções de Nintendo Switch, de película, acessórios. Está completinho aqui para o que você precisar, players. Super Mario 3D All-Stars. Leva nota 82 pelo Metacritic e 6,4 pelos usuários. Tempo de campanha somados, 85 horas. Tem bastante hora de jogo, players. Mas agora sim vamos falar dos jogos de plataforma do bigode, que são os jogos que nós conhecemos, os jogos mais icônicos do Mario. Na quarta posição temos New Super Mario Bros. Zero Deluxe. O clássico side-scroller com elementos 2.5D. Não é o melhor jogo de plataforma do Mario, players, mas confesso, ele é muito divertido. Eu indico ele para quem tem aquele irmão pentelho menor, aquele primo pequeno que de vez em quando vem te visitar. Ou se você tem um filho que vai começar a jogar, uma filha que está iniciando sua vida gamer. A jogar esse jogo do Mario, pois existem personagens que você pode escolher e tornam a gameplay no easy mode. Ou seja, fica bem mais fácil eles conseguirem passar a fase junto com você. Então todo mundo vai se divertir. Para até 4 jogadores no local tem o português. Nota no Metacritic 86,9 pelos usuários. Tempo de campanha em média 28 horas. Em terceiro lugar, Super Mario Maker 2. E players, confesso, foi muito difícil fazer essa lista. Pois se eu tivesse que escolher apenas um, somente um jogo do bigode para ter no Switch, eu escolheria Super Mario Maker 2. Modo de campanha é muito divertido. O modo de criação então nem se fala se você curte criar, construir as coisas. Nesse game você pode construir as fases de Super Mario utilizando vários elementos. Ele é muito bacana. E exatamente por essa razão você ainda consegue jogar fases e mundos que os jogadores criaram no mundo inteiro. E consegue fazer os jogadores jogarem as suas fases. É muito divertido, players. Inclusive, se você tem fase criada no Super Mario Maker, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar poder jogar a sua fase e colocar aqui no canal. Para até 4 jogadores no local e no online, infelizmente não tem português. E a nota no Metacritic é ótima. 88 e 8,5 pelos usuários. Tempo de campanha 18 horas em média, mas dá pra fazer muito mais do que isso. Super Mario 3D World Plus Bowser Fury está na segunda posição desses jogos. Mas olha, eu coloco ele também como indispensável pra que você aproveite ao máximo o seu Switch. Esse jogo é fantástico. Muitos jogadores colocam esse jogo como o melhor do Nintendo Switch. Olha, nem eu entendo vocês. Pra começar, são dois jogos em um. Primeiro, Super Mario 3D World, que é lá do Nintendo U. E o Bowser Fury, que é um jogo curto, mas muito divertido. E ainda dá pra jogar com crianças ou as pessoas que ainda não tem muita fama... Familiar... Não tem familiaridade com os controles. Ele carrega o troféu do quinto melhor jogo lançado em 2021. Então não é pouca porcaria, players. É, pode confiar que é jogo bom. Pra ter quatro pessoas no local e no online, tem PT-BR. Nota no Metacritic é 89 e 8,7. Pelos usuários, tempo de campanha 29 horas. Só que no Wii U, esse mesmo jogo tinha tempo de campanha de 37 horas. Vai entender. E players, o primeiro lugar da nossa lista, o indispensável dos indispensáveis. O essencial da essência é aquele que merece o nosso respeito. E que vai com certeza fazer você dar like nesse momento. Se você ainda não deu, é Super Mario Odyssey. Ele é o segundo melhor jogo lançado em 2017, quando saiu o Nintendo Switch. Ele só perde pra Zelda Breath of the Wild. E não é só isso, players. Ele é o segundo melhor jogo de todas as plataformas. Não é só para o Switch. O segundo melhor jogo de todas as plataformas. Jogos lançados em 2017. É uma experiência única no papel do bigode. Para até dois jogadores no local, infelizmente, não tem PT-BR. Só que a nota no Metacritic, players, 97. 97 é ótima, excelente. E nota dos usuários é 8,9 também. A galera, com certeza, pega pesado nas notas. Então, se der uma nota dessas, o jogo é fantástico. Pode confiar. E se você quiser fazer o 100% do jogo, em média, 62 horas. Tem muita hora de jogo, players. Isso aqui é magnífico. Você vai ter o máximo da experiência do Super Mario. Uma ótima campanha. Muito divertido. Mecânicas novas. Players, esse jogo é fantástico. Jogue em Super Mario Odyssey. Agora, para pagar mais barato nos jogos da Nintendo, será necessário sempre aguardar as promoções, que não são muitas. Geralmente, a Nintendo faz promoção no início do ano, no Mario Day, nas férias do meio do ano, no Black Friday e no final do ano. Então, independentemente do momento que você está assistindo esse vídeo, já te convido a se inscrever nas nossas redes sociais. Vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Nas redes sociais, nós sempre alertaremos vocês dos jogos que estão em promoção. Então, não perde tempo e segue a gente lá. Agora, se você quiser ver outros jogos que estão em promoção nesse momento, dá uma conferida nesse vídeo aqui embaixo. E se você quer conferir jogos que são ótimos para jogar no local com os amigos, dá uma checada nesse outro vídeo aqui em cima. Eu sou o Sam. Nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha, ou então, comendo um monte de cogumelo.